Se você faz parte do grupo de 50% de pessoas no mundo que sofre de insônia ou ainda se o seu problema é fadiga, estresse, dores na coluna, tensão ou má circulação a solução dos seus problemas pode vir enquanto você dorme, isso mesmo ao adquirir um dos colchões da Health Life, você adquire não só a prevenção de doenças como também alívio de dores, graças também ao infravermelho longo que é um dos componentes dos colchões da Health Life você adquire aí benefícios da sua saúde como circulação e oxigenação do sangue contribui ainda para a renovação celular e capilar e promove a flexibilidade dos músculos porque com o passar dos anos, à medida que envelhecemos, os músculos vão endurecendo e para isso você também pode contar com o auxílio dos colchões da Health Life e onde você encontra a Health Life? Só aqui na Porto Flex, na Rua Castelo Branco isso mesmo, até um, em frente ao posto entre Aracaju e Sena Madureira e atenção você que é aposentado, funcionário público federal ou estadual a Health Life proporciona a você condições super facilitadas de pagamento para você também adquirir um colchão Health Life aqui na Porto Flex agora, se você não se encaixa nesse grupo, a Porto Flex não te deixa de fora facilita aí para você estar adquirindo o seu colchão parcelando em até 12 vezes nos cartões liga 3423 9078, faz o seu orçamento ou vem aqui na Rua Castelo Branco, na T1, entre Sena Madureira e Aracaju vem conhecer o showroom e comprovar que o melhor colchão da cidade está aqui na Porto Flex e é Health Life a união de descanso com tratamento de saúde só é possível com os colchões da Health Life e Health Life é só com Porto Flex e aí